É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Mas esse é o DJ Kleber, sucesso com a mulher A mãe dela não sabe que ela dá fuga Pula a janela de casa com a amiga Rabuda E vai pro bailão, pro bailão jogar a bunda E vai pro bailão, pro bailão jogar A mãe dela não sabe que ela dá fuga Pula a janela de casa com a amiga Rabuda E vai pro bailão, pro bailão jogar a bunda E vai pro bailão, pro bailão jogar Quarentena acabou e ela quer fuder Bota no 12 lugar de MD Chama sua amiga cachorra safada com os criados Lavra os gitacos, você dá perdido na mãe pra colar na cone Pra fora lança e fuma da skunk Dá pra bandida e dá pra traficante Pula a janela de casa com a amiga Rabuda E vai pro bailão, pro bailão jogar a bunda E vai pro bailão, pro bailão jogar a bunda E o pai dela ainda pensa que essa mina é donzela Oh, doutor a sua filha da tcheca Oh, doutor a sua filha da tcheca Oh, doutor a sua filha da tcheca Ela senta muito, fode muito Ela senta muito, fode muito Se ela dá supa colar no macrone Pra dar um cinto aqui pro senhor da bunda A mãe dela não sabe que ela dá fuga Pula a janela de casa com a amiga rabuda E vai pro bailão, pro bailão jogar a bunda E vai pro bailão, pro bailão jogar a bunda E o pai dela ainda pensa que essa mina é donzé Ô, doutor, a sua filha da tcheca Ô, doutor, a sua filha da tcheca Ô, doutor, a sua filha da tcheca